No capítulo anterior, pudemos ouvir dos nossos convidados um pouco sobre suas práticas, pesquisas e os resultados sobre o impacto e os desafios trazidos pela pandemia para garantir a continuidade na aprendizagem. Falamos, por exemplo, sobre como manter a qualidade do ensino nas aulas remotas e também sobre a importância de criarmos soluções para a recuperação consistente da aprendizagem. Se você perdeu, não deixe de conferir. É só apontar a câmera do seu celular para esse QR Code que você será direcionado para o canal do Instituto Natura no YouTube. Quando puder, dá um pulo lá e assista. Estamos de volta com os nossos convidados, o secretário Vitor de Ângelo, o professor Ricardo Paes de Barros e o professor Leonardo de Oliveira. Para iniciar essa nossa conversa, vamos ver o vídeo da professora Adriana Tárcia, da Escola de Ensino Médio Integral Maria do Carmo Viana dos Anjos, de Macapá. Olá, eu sou Adriana Tárcia de Sousa Oliveira, professora atualmente na Escola Estadual Maria do Carmo Viana dos Anjos, na cidade de Macapá, estado de Amapá. Atuo na Escola Maria do Carmo há seis anos, atuo como professora nessa área da educação há 15 anos. Hoje, a comunidade reconhece o valor da escola e agora, com esse momento do tempo de pandemia, tem sido assim, a comunidade tem sentido ainda mais, a gente tem recebido da comunidade, ainda mais apoio de reconhecimento com relação à questão da importância, do quanto a escola é importante, do quanto essa escola está sendo importante na nossa comunidade. Então, em 2020, nós chegamos a trabalhar, eu acho que uns 15 dias presencial, e no dia 17 de março de 2020 foi decretado a suspensão de todas as atividades. E antes disso, como a gente já estava prevendo, acompanhando as notícias e vendo o que estava acontecendo no restante do Brasil e no mundo, nós começamos a nos organizar. A princípio, criamos logo, fomos criando grupos de WhatsApp de cada turma, e na nossa doce ilusão, era para poucos dias, porque a gente achava que ia passar no máximo uns 15 dias, e logo, logo a gente ia para de volta. Mas aí, não foi o que aconteceu. Nós fomos planejar, então, nós temos na nossa equipe de colegas, uma colega que é a professora de francês, a professora Aldene Freire, e ela é excelente, um dia ainda quero chegar ao mesmo nível que ela, de curiosidade, que eu ainda não sou tão curiosa quanto ela. Ela começou a pegar materiais, aplicativos, formas de como a gente poder ministrar as aulas de outra forma, virtualmente, e a gente foi, ela foi trazendo, a gente foi estudando, e a gente foi vendo Google Classes, as outras funcionalidades do WhatsApp, Google Forms, jogos, então, tudo isso a gente trouxe para estudar, começamos a estudar, fazer um estudo extracurricular. A gente teve que lidar com toda essa questão, gerenciar o trabalho, e esse emaranhado de emoções que iam surgindo durante o tempo. Então, eu tinha momento, assim, de entrar num grupo, né, para dar uma aula, e os meninos estavam completamente, sim, desmotivados mesmo. Professora, está ruim hoje, eu estou aqui com o meu avô, que está muito mal, a minha mãe está na UTI, né, então, não fazer, às vezes, tinha dias que não fazia sentido eu ministrar um conteúdo naquele momento. Fala, fazia a nossa roda de conversa virtual para tentar falar sobre o que cada um estava sentindo, porque naquele momento, essa questão do acolhimento, a pedagogia da presença estava fazendo falta, né, para eles, que eles estavam sentindo muita falta disso. E aqui no nosso estado, a gente penou duplamente, porque nós chegamos no segundo semestre, nós vivenciamos um apagão. A princípio, a gente achava que era só um ou dois dias, como às vezes falta energia aqui, um ou dois dias, um final de semana, mas, para a nossa surpresa, foram mais de 20 dias. A adaptação, ela não foi fácil, eu tive que estudar, não só eu, como todos os outros colegas, tivemos que estudar. Ela exigiu da gente, né, está exigindo ainda, muito, muito mesmo, porque eu trouxe para dentro de casa a minha sala de aula, e, ao mesmo tempo que eu estou tendo que auxiliar o meu estudante, né, eu tenho o meu filho, tenho minhas sobrinhas que moram comigo, que são estudantes também, tenho a minha mãe, que é uma senhora idosa, que eu também administro isso, e isso, de repente, se misturou na minha rotina, né, e eu confesso que, em alguns momentos, isso se torna um pouco pesado, né, às vezes a gente tem aquele momento de dizer assim, eu não vou dar conta, né, eu estou cansada, estou muito cansada, eu vou deixar isso aqui, eu não quero mais essa profissão. Mas aí vem um estudante com alguns questionamentos, com algumas ideias, com algum trabalho, com alguma palavra, né, que essa semana mesmo foi uma semana muito cansativa, e, de repente, eu recebi uma mensagem de um estudante, ele mandou um áudio para mim, me falando sobre o quanto ele estava feliz e agradecido, né, por a gente ter insistido com ele. Futuramente ele ia se formar um advogado, então isso, para mim, assim, foi muito legal, me deu um ânimo, né, e a gente fica com aquela sensação, realmente, eu estou no caminho certo, eu estou fazendo a coisa certa, embora seja cansativa, às vezes, mas eu estou fazendo a coisa certa, estou na profissão certa. Olá a todos novamente, que bonito, que incrível o relato da professora Tárcia. Esse exemplo deixa evidente a dedicação e o esforço que os docentes de todo o Brasil têm feito para inovar suas práticas, atravessando adversidades, para continuar oferecendo o melhor para os seus estudantes. Secretário Vitor, o Espírito Santo realizou um planejamento estruturado da expansão das escolas integrais, sempre priorizando os estudantes com maior vulnerabilidade social e transformando essa política em uma política de Estado. Conta para a gente um pouco de como foi esse processo. Bom, quando nós chegamos à Secretaria, em 2019, havia 32 escolas de tempo integral. Essa política havia começado ainda no outro governo, mas com ofertas de turmas no contraturno, e não com escolas dedicadas a serem escolas de tempo integral. Então, há uma evolução na política, que começa ali no período 2011, 2014, com o contraturno, evolui no período de 2015 a 2018 para o modelo de escolas dedicadas integralmente à oferta de tempo integral. E, a partir desse modelo, o que nós fizemos foi basicamente duas coisas, ampliar e diversificar a oferta. Então, nós, a partir de 2019, fizemos essa ampliação, de modo que hoje a gente já tem três vezes mais escolas do que encontramos em 2019, e fizemos isso diversificando. Ou seja, basicamente, as escolas das 32, todas eram de nove horas e meia, e quase nenhuma, uma só, era de ensino médio integrado ao ensino técnico profissionalizante. Então, nós criamos escolas de sete horas, criamos escolas no modelo de nove horas e meia, no modelo rural, ou seja, escolas do campo, em tempo integral, de nove horas e meia, integrada ao ensino técnico profissionalizante, coerente também com a proposta do campo. E fizemos essa expansão, tanto nas escolas de nove horas e meia, quanto nas escolas de sete horas, com uma grande ênfase na oferta de cursos técnico profissionalizantes. Então, nós ampliamos e diversificamos. A ideia é que possamos criar pelo menos mais 40 escolas no ano que vem, chegando a pouco mais de 100 escolas criadas somente na nossa gestão, o que daria um salto, seria bastante representativo, para essa oferta aqui no Espírito Santo. Ao mesmo tempo, e aí mais especificamente nas escolas urbanas, nós priorizamos essa implementação em locais de maior vulnerabilidade, pensando o conceito de vulnerabilidade aqui, associado a um outro programa que é conduzido pela Secretaria de Segurança Pública, chamado Estado Presente. Esse é um programa que já existiu no outro governo, Renato Casagrande, entre 2011 e 2014. Ele retomou agora. É um programa que tem um braço especificamente voltado para as ações de segurança pública, estrito senso, então algo que tem a ver com as forças de segurança, mas tem um outro braço, propriamente social, que é desenvolvido na interface com outras secretarias, isso é conduzido pela Secretaria de Direitos Humanos e tem, por óbvio, um envolvimento muito grande da Secretaria de Educação. Onde que a gente entra aqui? Com várias ações, dentre elas com a Escola de Tempo Integral, que prioritariamente passou nessa expansão a olhar com mais atenção para locais de vulnerabilidade que estavam integrando os territórios do Estado Presente, que recebiam outros investimentos do braço social do programa e também, por óbvio, as ações propriamente de segurança pública. Então, é uma ação que passa pela Secretaria de Educação e por um programa, que é a Escola de Tempo Integral, muito importante para nós, mas que tem uma intersetorialidade, para que não seja apenas um programa de educação, uma oferta que, por si mesma, ela é importante, mas ela poderia ficar isolada, mas que ela esteja inscrita em um conjunto de outras ofertas de serviços públicos que possam, inclusive, impulsionar, potencializar as ações feitas na educação. Então, me refiro, nesse caso específico, às escolas urbanas, porque o Estado Presente acabou focando, nesse momento, em alguns municípios, notadamente os maiores municípios da região metropolitana e do interior, e nesses municípios em áreas de maior violência. Então, isso, via de regra, está na cidade, não no campo. Mas, no processo de diversificação e de ampliação das escolas de tempo integral, nós também olhamos com muita atenção para a oferta no campo. E, para finalizar, a nossa ideia é não só criar mais escolas no ano que vem, mas, quem sabe, poder chegar, essa é a nossa intenção, a todos os municípios capixabas. Hoje, a gente está em dois terços dos municípios, são 78, a gente está em dois terços dos municípios. A nossa proposta, dentro do planejamento para 2022, é que a oferta possibilite ampliar numericamente, continuar nesse processo de diversificação, seja no campo ou na cidade, e, ao mesmo tempo, atingir uma outra meta que nós ainda não atingimos, embora tenhamos progredido muito, que é fazer com que essa oferta chegue a todos os municípios, a mais municípios, e, quem sabe, chegar a todos os municípios capixabas em 2022. Secretário Vitor, eu fico muito feliz que o Estado do Espírito Santo esteja neste caminho e espero que ele seja a inspiração para todo o Brasil. T.B., pelas suas pesquisas, você acredita que investir na expansão do ensino médio integral pode ajudar na aceleração da aprendizagem dos estudantes? Seria o ensino médio integral uma ferramenta para a recuperação da aprendizagem perdida durante a pandemia? É um instrumento extremamente poderoso para você resolver praticamente qualquer desafio em educação. O tempo integral é um instrumento poderoso e, na verdade, muitas vezes você fica em dúvida se é possível resolver, de fato, qualquer problema em educação sem lançar a mão, em alguma medida, desse instrumento. Então, ele é quase que uma condição necessária e suficiente. Não chega a ser suficiente porque é muito importante, quando você parte, é certamente um instrumento necessário. o cuidado que você tem que ter é que não adianta eu ter mais tempo se eu não tiver a qualidade do tempo. Não adianta eu ter qualidade num tempo pequenininho. Eu tenho que ter tempo, mas essa expansão do tempo tem que ser de qualidade e tem algumas experiências brasileiras, em particular o Mais Educação, que teve uma expansão de tempo e as evidências são muito mais ou menos em que medida ele realmente tem um impacto, porque você não teve um uso muito pedagogicamente rico desse tempo extra. Então, é muito importante usar bem o tempo. O tempo é a coisa mais importante na educação, porque a educação é aquilo que a gente estava falando antes, é a interação entre o educador e o estudante. E isso é intensivo em tempo, e tempo é a coisa mais preciosa. Agora, no caso da pandemia, a gente tem que ter um certo cuidado em que a educação em tempo integral, a educação integral em tempo integral, ela vai enfrentar tempos diferentes. muitas vezes a educação em tempo integral foi pensada em um ambiente onde a ideia era oferecer oportunidades de aprendizado para os alunos, em um ambiente que não era um ambiente difícil, era um ambiente de normalidade onde você tinha por objetivo ampliar as oportunidades e ampliar as condições para que o aluno pudesse protagonizar o aproveitamento dessas oportunidades. Então, bola para frente, vamos fazer gol. Nós estamos agora numa situação onde a gente tem que lidar com uma adversidade. E a escola, na hora que você vai lidar com uma adversidade, ela faz coisas diferentes e ela ensina coisas diferentes. Então, enquanto que, por exemplo, no sócio emocional, atualmente você tem uma oportunidade ímpar para ensinar para o aluno o que significa resiliência e o que significa lidar com a adversidade e todas as competências relacionadas com lidar com a adversidade, nem sempre o lidar com a adversidade é a mesma coisa que ele desenvolver sua máxima criatividade, embora ele precise de criatividade para lidar com a adversidade, mas você aproveitar plenamente oportunidades que aparecem na sua frente, volta e meia você tem que desenvolver outras atividades, outras competências socioemocionais do que aquelas que são típicas da adversidade. Obviamente, tem muitas que são comuns. Então, a escola de tempo integral é como se ela tivesse que dar uma adaptada no currículo. Por um lado, ela estava muito... Então, os socioemocionais, é claro, eu tenho que aproveitar essa situação para ensinar para o jovem como é que ele lida com a adversidade, que é um pouco diferente de ensinar para ele, por exemplo, o empreendedorismo. É um pouco diferente. Você precisa de empreendedorismo para lidar com a adversidade também, mas é um pouco diferente. Você tem que dar uma adaptada. Então, a escola integral é ótima para lidar com a pandemia? É, mas ela tem que dar uma adaptada. Ela tem que dar uma adaptada no socioemocional que ela vai desenvolver. No projeto de vida, dizer o que ele vai fazer daqui a 10 anos, às vezes, o projeto de vida tem que ser um pouco de mais curto prazo, como é que a gente lida com a adversidade que está aqui na nossa frente. Então, vai ter que ser mais curto prazo do que ela era antes. Então, tem uma adaptação. Da mesma maneira, o currículo. O currículo, antes, era muito voltado para a integração curricular e outras coisas que ampliavam, digamos assim, o horizonte do currículo. Eu acho que agora a gente, dada a recuperação que a gente tem que fazer, a gente tem que fazer uma otimização do currículo. Ou seja, a gente tem que reduzir o currículo a uma coisa mínima, essencial. Então, é um pouco diferente da visão anterior. Antes, a gente estimulava muito o aprendizado cooperativo. Era muito importante o aprendizado cooperativo. Agora, a gente tem que estar muito mais preocupado com o ensino que reconhece a diversidade, porque a desigualdade explodiu. O professor tem que estar muito mais preocupado com ele ter que ensinar a gente em níveis completamente diferentes, com déficit completamente diferentes, na mesma sala de aula, do que, às vezes, explorar o aprendizado cooperativo. Embora o aprendizado cooperativo sirva para ele lidar com a heterogeneidade da sala de aula e, da mesma maneira que, lidando com a heterogeneidade da sala de aula, ele pode estar promovendo o aprendizado cooperativo. Não estou querendo dizer que são coisas diferentes, mas o foco é um pouco diferente. Então, acho que a escola, a educação integral, em tempo integral, é um excepcional instrumento em todas as situações na educação. Só tem que o sucesso dela depende de como você usa esse tempo. E, nesses tempos de adversidade, não adianta a gente fingir que não estamos nesse tempo de adversidade e continuar como se a gente estivesse na normalidade. Não, estamos numa situação diferente. A escola de tempo integral tem que se adaptar a esse mundo. Ela se adaptando, como acho que tem toda a condição de se adaptar, eu acho que ela pode ser um instrumento absolutamente fundamental para acelerar o desenvolvimento dos estudantes e recuperar boa parte dessas perdas de 2020 e, em parte, de 2021. Nossa, quando eu cursei o ensino médio integral, eu não sabia de todo esse potencial, mas, escutando agora o PD, eu reconheço esses rápidos avanços na vida dos estudantes que passaram comigo pelo integral. Professor Leonardo, quais as potências que você enxerga nas práticas do ensino médio integral que podem ampliar essa vontade do estudante de estar na escola? A fala do PD foi ótima. Ele resumiu a escola de tempo integral nessa nova vertente pandêmica. Vou pegar um pouco da fala e lembrar o seguinte, a escola de tempo integral foi pensada, ou seja, ela tem nas suas premissas a formação integral do estudante, visando o projeto de vida do estudante. Mas, agora, é algo que está sendo assim, a gente já pensa na unidade. Eu acho que toda unidade de tempo integral já tem uma série de estudos, todo mundo já está pensando justamente isso. A pandemia trouxe uma diversidade que não era comum para nós, trouxe alguns quesitos que fez reforçar os pilares da escola de tempo integral, mais do que nunca. Os quatro pilares e as premissas, principalmente a escola de tempo integral, ela conta com uma ferramenta que toda escola em si conta com ela, mas no tempo integral ela é mais debatida, ela é mais vivenciada, que é o protagonismo juvenil, que são as premissas dele, autonomia, solidariedade e competência. A gente sabe que isso é difícil de ser alcançado, que isso é um processo sistêmico, mas a escola de tempo integral, além de ampliar o tempo, na fala do PB foi ótimo, porque ele falou algo muito importante. Não é só ampliar o tempo. A escola de tempo integral, ela não é só para tirar o estudante da rua, vamos dizer assim, de ele estar em outro ambiente, a não ser no escolar. no horário que um pai pode estar trabalhando alguma coisa. A escola de tempo integral, ela tem a condição de fazer a diferença na vida de uma pessoa, de um estudante. E ela faz, aquela estudante que passa por ela, que realmente vivencia ela, por quê? Porque um tempo integral, ou seja, é um prolongamento da carga horária de qualidade. Quando ele é pensado pela unidade escolar, que ele é projetado, isso, olhando o currículo, olhando, na verdade, as especificações sociais de onde a escola está inserida, ela olhando o projeto de vida do estudante, ainda mais dentro desse contexto que nós estamos vivendo, ela faz a diferença. Ela se transforma em algo atrativo para o estudante também. E, mais do que nunca, a escola de tempo integral, ela tem uma série de componentes curriculares que há mais do que as demais unidades de turno. E esses componentes, quando eles são bem trabalhados, bem planejados, tanto pela gestão escolar, tanto pelo professor também, o que ocorre? eles podem ter, se tiver uma qualidade do ensino, uma qualidade do que é ensinado, grande parte dessa diversidade, ela vai ser suprimida, assim, por quê? Pela qualidade. Ela vai ter, ou seja, não toda, porque já foi dito, ou seja, é uma perda muito grande de aprendizagem que o estudante já teve nesse quase um ano e meio. Então, o que acontece? Só porque a escola de tempo integral, ela tem várias ferramentas a mais. Então, o que tem que ser feito? Planejamento. Mais do que nunca, metodologias ativas. O secretário Vitor falou algo fundamental ali, ensino investigativo. Então, ou seja, a escola de tempo integral, ela quer formar o quê? Pessoas pensantes, pessoas atuantes. E, para isso, ele tem que ter uma bagagem, sim, uma bagagem de conteúdo, teórica, ele tem que contar também com as práticas, que a escola, o componente práticas, experimentais. Então, ou seja, ele tem o projeto de vida, ele tem pós-média. Então, ou seja, a escola de tempo integral, ela tem um leque a mais de ampliação de carga horária que ela pode ser de qualidade desde que o quê? Ela seja pensada. e aí, agora, quero fazer um paralelo aqui, já que nós temos três vertentes, nós temos a política pública, o Estudioso faz, e nós temos a ponta na hora da execução. A política pública, ela faz a diferença, mas também, dentro da unidade, como a gente absorve essa política pública e como a gente também faz o nosso papel, ela também faz a diferença na hora da execução. E isso está impresso, está ali aonde? Na qualidade do planejamento, na diversidade. Então, assim, eu acredito bastante na escola de tempo integral, eu acredito nas políticas públicas de tempo integral, elas fazem a diferença na vida de um estudante, aquele estudante que vem para viver o tempo integral, as premissas dele, só que é igual, reforçou novamente, o bebê falou, tudo é pensado, não é só ampliação de carga horária. Então, ou seja, o tempo integral, ele trabalha as competências socioemocionais, ele trabalha um pouco de tudo. Então, ou seja, nós somos uma junção de muitas políticas públicas em um local só. Então, ou seja, se a gente tiver a sabedoria, que eu acho que talvez é até a palavra, dentro da unidade escolar, da gente trabalhar essas políticas públicas interligadas com o currículo, a gente faz uma educação integral e a gente consegue alcançar o objetivo que é o estudante, a formação dele. Então, assim, a educação integral, ela tem as ferramentas, ela tem todas as ferramentas, a gente tem que ter a sabedoria de utilizá-las. E é um momento adverso que toda a escola passa, mas eu creio bastante que a gente pode fazer a diferença. E assim, chegamos ao final do segundo capítulo. Que alegria poder compartilhar tantos aprendizados com vocês. E não se esqueçam, se perder algum dos capítulos, basta apontar a câmera do seu celular para o QR Code aqui na tela e assistir quando puder. e assistir. Música Legenda por Sônia Ruberti